Salve, Muitos Beleza, sejam bem-vindos ao canal e te atrasando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Já parou pra pensar? Lá no canal do Toddyn, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações e bora ver o que ele está falando nesse vídeo. Parece um papo cabeça, algo sobre a vida, algo que nos faça pensar, talvez. Mas bora conferir aqui e também dar a nossa opinião se for o caso, beleza? Com certeza! Mas aí eu te pergunto, você já parou pra pensar pra deixar o seu like pro negão? Pô, se parou pra pensar, beleza, mas se não, poxa, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E eu acho que os haters ainda não pararam pra pensar que ainda tem, ó, a Black Shark pra vocês beijarem à vontade, continue aí sentadinhos me dando visualizações e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão? Vem brincar comigo, vem! Sem relação, se demora, bora pro que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Eu sei que parece loucura, mas já parou pra pensar que pode existir dinossauros em outros planetas? É sério. Em Jurassic Park, a forma que o tiozinho reviveu os dinossauros foi porque ele encontrou um mosquito preservado em âmbar. O âmbar é tipo uma resina de árvores fossilizadas e muitas vezes são encontrados insetos azarados que, por ironia do destino, foram congelados no tempo. Então o tiozinho pegou o mosquito que chupou o sangue de dinossauro, e obviamente tinha DNA de dinossauro no sangue de dinossauro, e assim ele recriou os dinossauros. Só que isso, obviamente, é ficção. A forma mais provável de encontrar DNA de dinossauro seria em lugares frios, como o Polo Norte. Porque o DNA ia ser preservado no gelo, certo? Só que o problema disso é que o gelo destrói o DNA, porque quando a água congela, o gelo se expande e isso acaba com o DNA. Mas o lugar com ambiente perfeito pra preservação de DNA é no espaço. Porque no espaço nada se decompõe. E foram encontrados fragmentos do meteoro que matou os dinossauros na Lua. O que significa que muito provavelmente milhares de fragmentos desse meteoro vagaram pelo espaço até bater em algum outro planeta. Planeta? É o planeta mesmo? E esses fragmentos provavelmente tinham bactérias dinossauricas. Então, nas condições certas, elas evoluiriam e virariam dinossauros. Ou outro tipo de bicho bizarro. Ou até seres humanos. Porque, afinal, a vida na Terra surgiu dessa mesma forma. Um meteoro colidiu e trouxe bactérias, organismos unicelulares... E aí? E aí? E aí? E aí? Não concordo não, mas tudo bem. Tudo bem. Na verdade, tudo que é necessário são as condições perfeitas. O que não torna tão surreal a ideia de existir dinossauros alienígenas. Já parou pra pensar que em escala cósmica a gente é visto pelos planetas da mesma forma que a gente vê as bactérias? Os planetas são coisas colossais que a gente simplesmente não entende a sua existência, mas a gente só sobrevive por conta deles. Somos parasitas. E a gente é tão minúsculo que eles mal conseguem perceber nossa existência. E coisas como uma bomba nuclear ou uma floresta pegando fogo provavelmente são vistas como um tumor. E é exatamente a mesma coisa com as bactérias. Nós somos coisas colossais que elas não são capazes de entender, mas elas dependem do nosso corpo pra sobreviver. O nosso corpo é o planeta de uma bactéria. E se uma bactéria tentasse entender sua própria existência, seria impossível. Porque ela é só parte de algo que é maior que ela, mas que ainda é minúsculo. Elas mal conseguem ver a gente, que somos os planetas delas, imagina ver o universo. E é a exata mesma coisa com a gente. A gente mal consegue ver os planetas, então imagina ver algo que é maior que isso. E talvez os planetas e o universo também sejam parte de algo muito maior, mas como nós somos meras bactérias, a gente nunca vai conseguir entender. Caraca, eu já me senti um merda, mano, antes desse vídeo. Agora então, tô pior ainda. São só sons que os seres humanos aprenderam a interpretar e criaram em idiomas. E por conta disso, começaram a surgir vários paradoxos e perguntas. E todo mundo acabou se perdendo e a gente esqueceu que isso tudo foi só um meio de comunicação que a gente inventou. O universo não tem nada a ver com isso e ele não precisa obedecer nossas regras. Então todas as nossas perguntas simplesmente não fazem sentido, porque foi a gente que criou a necessidade delas existirem. Antes, depois, tudo, nada, existir, sentido, realidade? Por que o universo precisou ser criado? Por que a gente tem que ir pra algum lugar depois da morte? Quem decidiu isso? A gente acabou se perdendo nos nossos próprios conceitos egocêntricos e agora a gente acha que todo o universo deve respeitar as nossas regras, que são todas baseadas em meras interpretações de ruídos. Já parou pra pensar como uma coisinha minúscula é capaz de mudar absolutamente tudo? Já parou pra pensar quantas vidas você nunca viveu? Você pode sair de casa amanhã e ir na padaria. No caminho você reencontra uma antiga colega de classe que você nunca mais viu e vocês conversam muito e descobrem que se dão muito bem e até compartilham dos mesmos sonhos e se perguntam por que nunca tinham se falado direito na época da escola. E quando você vê, vocês já estão saindo e fazendo tudo junto. Indo no boliche, indo no cinema, no rodízio de sushi, indo acampar, fazer trilha, cozinhando junto. Até que um dia você finalmente toma coragem e pede ela em namoro. Ela obviamente aceita. E então vocês decidem viajar juntos pra Fernando de Noronha no fim do ano e em cima de uma montanha com vista pro mar no pôr do sol, vocês têm uma conversa profunda e ela reacende o brilho nos olhos que você tinha perdido em relação ao seu sonho e juntos vocês decidem que vão finalmente ter coragem de jogar tudo pro alto e viajar o mundo num motorhome. E assim vocês viveram felizes pra sempre. Como é que ele conseguiu falar isso tudo sem respirar? O maluco é brabo. Mas isso nunca aconteceu porque naquele dia você esqueceu a chave e saiu dois minutos depois pra ir comprar pão na padaria. Depois de alguns meses você reencontrou a sua colega, mas ela tava namorando um cara. Vocês então passaram pelo outro fingindo que nem se conheciam e continuaram suas vidas. Mas depois de algumas semanas você vê no noticiário que uma mulher foi estrangulada até a morte pelo namorado abusivo. E você descobre que ela era sua colega de classe. Quantas vidas você nunca viveu? E quantas vidas você vai deixar de viver? Onde você estaria agora se você nunca tivesse ou tivesse feito algo específico em algum ponto da sua vida? E assim eu vos deixo com esses pensamentos de chuveiro. Boa noite. Rapaz, é realmente pensamento de chuveiro. Se bem que eu não vou tão longe quando eu tô no chuveiro, né? Eu só penso o que eu vou comer depois que sair do banheiro. E... Qual o efeito vai causar na hora que eu for cagar? Bom, assim, falando sério, cara... Mano, eu gosto muito desse canal. Eu acho legal, assim, os papos que ele traz porque é um papo cabeça e esse daqui quase estoura meu cérebro, tá ligado? É só realidade. Bom, tirando aquela parte do Big Bang, eu particularmente não acredito muito nisso, né? Enfim, mas... É papo outra coisa. Se não vou entrar no âmbito religioso aqui, eu não tô afim disso, na moral. Mas realmente, cara, ele falou umas questões aqui que... É pra parar pra pensar. Muitas escolhas que a gente fez na nossa vida, ou faz, ou deixou de fazer, teve consequências, né? E, assim, no caso dessa parte que ele falou de uma amiga que você, de repente, viu e tal, Aí foi, conversa vai, conversa vem, aí os dois se casam, a filha e a sua trempa. Eu achei, assim, interessante porque é realmente uma coisa que pode ter acontecido com alguém E é uma coisa que também pode não ter acontecido com esse outro alguém que não tem nada a ver com alguém E dar o exemplo que ele falou... Enfim, eu tô me enrolando aqui, eu acho que você já viu isso. E outras coisas... Assim, outras palavras, pelo que eu entendi desse vídeo, eu acho que ele poderia ter colocado O chão totalmente de escolhas, né? Porque, cara, toda escolha que você faz na vida vai ter consequências boas ou ruins. O que você é hoje é consequência das escolhas que você fez no passado E a sua vida vai ser no futuro, com consequência das escolhas que você fizer hoje no presente Isso é uma coisa que é uma verdade universal E eu escolhi ser marola, por isso que eu tô aqui, ó Trincadão, meu irmão, trincadão Agora essa parada dos dinossauros que ele falou Assim, eu achei interessante, eu não descarto particularmente a existência de dinossauros Eu não vou dizer aqui, tipo, da onde... Ah, caraca, eu sou abitulado pra caraca Então, a gente já veio só da época... Não, eu acredito realmente que teve sim essa era jurássica, entendeu? Mas, sei lá, também faz sentido, né? Essa questão também de ter as partículas ou... Sei lá, o cometa ter batido, jogado os fragmentos pro universo Porque, assim, olhando por esse macro que ele botou... Caraca, eu falei bonito agora, o macrozente? A gente é realmente, olhando do universo pra baixo Se a gente tivesse, assim, a visão de Deus E olhasse o universo todo como ele consegue ver A gente é um... Assim, se fosse a gente no lugar de Deus Eu sei que não é o caso, tá? Mas se fosse a gente, eu desse essa possibilidade pra gente fazer Ou ter, melhor dizendo, essa visão do universo De lá de cima pra baixo Eu, como ser humano, olhando de lá de cima pra baixo Eu também não ia conseguir ver muita coisa que eu vejo aqui Que acontece aqui no planeta, né? As coisas que a gente vê de guerra De fome Até de, sei lá, de felicidade também Vamos botar também, não só o Coisa da Rua e tal O que a gente é, de fato, olhando assim Cosmicamente falando, né? Somos seres muito pequenos Somos muito inferiores E eu adorei o exemplo também dele Falando das bactérias do nosso corpo Que é meio como se fosse nós Não conseguindo olhar praquilo que tem lá fora no universo E é bem profundo, cara Um pensamento bem da hora até É verdade Gente, é isso O link desse vídeo do Toginho estará na descrição Se vocês quiserem mais vídeos desse tipo aqui no canal Deixa nos comentários Ainda tem bastante vídeo pra eu assistir com vocês, cara Eu tenho uma penca de vídeo aqui Ainda longos, inclusive Não sei se vai ser em live que eu vou assistir Se vai ser aqui, tipo, gravando e depois postando Mas eu peço pra vocês aguardarem Porque eu já peguei muitos vídeos que vocês comentaram aqui Outros eu peguei na Twitch Outros eu peguei com os membros do canal Então eu só peço pra vocês terem um pouquinho de paciência Que eu vou trazer ainda, tá bom? Tá bom Hoje, se você ainda não deixou seu like Considere deixar seu like se você gostou do vídeo Se você não se inscreveu ainda, se inscreva Porque você sempre vai ver vídeos aqui no canal Estamos forçando ao máximo Pra colocar pelo menos dois vídeos De segunda a sexta-feira No caso, dez vídeos, né? Que dá um total aí de dez vídeos na semana, tá? Mas tem vezes, devido ao meu tempo Que eu tô conseguindo colocar um vídeo E tem um, assim, raro Quando acontece e eu não posso colocar nenhum Mas é raro Então, poxa, se você puder Me ajuda nisso aí, tá bom? Vou ficando por aqui Só aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu ALEXANDRINÁRIA 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 Obrigado.